Você que já está no litoral, tem pra não estar lá essas coisas, mas sempre é bom descansar, dar uma olhadinha no mar, dar aquele passeio ali na beira do mar, botar o pé na água mesmo que gelada, não importa. Falar em água, queria começar hoje falando da suspensão pela Justiça de São Paulo do projeto chamado Aquático. O que é o Aquático? O Aquático é um transporte por barco, transporte de passageiros por barco, que seria feito na Zona Sul de São Paulo, na Represa Billings. É um trajeto, uma boa iniciativa da Prefeitura, que significaria a economia de tempo pra quem circula ali por aquela região de ônibus. E conforto também, mais conforto no transporte de barco do que no solavanco dos nossos asfaltos no transporte de ônibus. Mas a Justiça suspendeu a inauguração, o início da operação desse projeto. A principal justificativa é que faltam licenças ambientais. A primeira ponderação aqui é que essas tais licenças ambientais, eu sou super a favor e acho que a gente tem que preservar um pouco da natureza que nos sobra aqui na Grande São Paulo. Mas essas licenças ambientais são muito demoradas, são muito complexas, pra não dizer outras cocitas tais. Demoram muito e atrapalham a vida da população de São Paulo porque atrasam a inauguração de várias obras. Segundo a ponderação que eu queria fazer sobre isso, é que o Tribunal de Justiça, que tomou a decisão, ele se baseia na lei para tomar as decisões. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não funciona na Justiça a lei ao pé da letra. Ela depende muito da argumentação das partes envolvidas. No caso aqui, o Ministério Público de um lado, os advogados da Prefeitura representados pela Procuradoria do Município. Há margem para interpretações dos embargadores, dos juízes. Isso é normal, isso faz parte do sistema jurídico. Para essa interpretação, os juízes precisam de informação, precisam de compreensão de todo o cenário, precisam situar a importância daquele serviço dentro da cidade de São Paulo. Enfim, precisam dessa interpretação toda. Só que, na nossa avaliação, está faltando uma interlocução eficiente da Prefeitura de São Paulo com o Poder Judiciário. Por algum motivo, todas as informações necessárias, até porque eu não quero acreditar que seja um problema político. Eu não vou acreditar nisso e até acredito que não é mesmo. Mas faltam informações necessárias e, portanto, falta essa ligação, essa interlocução da Prefeitura com os desembargadores. Assim como falta uma certa interlocução, se é que ela é possível, com o Ministério Público. O Ministério Público tem lá o seu viés ideológico. Esse sim, a gente sabe. Esse sim, pautado muitas vezes por questões ideológicas e políticas. Assim como falta também uma boa relação da Prefeitura com o Tribunal de Contas do município. Sei lá por que motivos, mas a relação não é boa. O fato é que, sem isso, sem essas relações nessas três esferas, nessas três instituições, muitos projetos são atrasados. Muitos projetos não saem do papel. E aí, quando saem, porque acabam saindo, vem tudo de uma vez só. E aí provoca o caos na cidade de São Paulo. Então, fica a dica. Melhor, é preciso melhorar a interlocução da Prefeitura para o bem da população, para que as coisas aconteçam mais rápido. Agora, que essas licenças ambientais são, olha, vou dizer uma coisa, uma chatice, vai? Na falta de outra palavra que não seria ideal aqui para a gente usar no rádio nessa hora. Uma chatice. E acabam prejudicando a própria cidade. 10 horas e 5 minutos. Vitor Lupato, bom dia. Quais são os outros destaques de hoje do Manhã Bandeirantes? Fala, Sabino. Tudo bom? Bom dia para você e também para você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes em AM 840 FM 90.9. Pelos aparelhos mais modernos, você também nos escuta pela faixa estendida em FM 86,3. Além de nos assistir pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial e acompanhar a toda a programação da Rádio Bandeirantes pelo aplicativo Bandplay que você baixa no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e consegue escutar a tudo que a Rádio Bandeirantes produz. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024 para nós já em escala de feriado mas para muita gente um dia útil. Então vamos lá aos destaques do Manhã Bandeirantes. Repórter Maju Arruda Leite O prefeito de São Paulo está hoje no extremo da zona sul da capital Ricardo Nunes entrega nesta quinta-feira as obras de requalificação do Terminal Varginha. 50 mil pessoas passam por aqui todos os dias. A reforma foi realizada pela concessionária Viva Cidade responsável pela administração do terminal. Prédios comerciais e residenciais da Rua Paim no centro de São Paulo voltam a ficar no escuro. A região sofre com as falhas no fornecimento de energia há mais de uma semana. O serviço chegou a ser normalizado na última terça-feira mas voltou a cair ontem à noite por volta de 8h30. Em nota, a Enel informou que as equipes da distribuidora foram ao local para identificar a causa da falha na rede subterrânea da Rua Paim. A empresa disse que vai manter o efetivo na região até que o problema seja solucionado. Moradores da Rua Paim relataram que a energia só começou a voltar a partir das 11h30 da noite. Ah, isso é tudo de brincadeira, né? É possível que essa notícia a gente esteja repetindo aqui mais uma vez falta de luz na região central da cidade de São Paulo. Aí já é demais. Sem nenhuma explicação técnica para isso. Sem satisfação. E o bairro de São Mateus, na zona leste da capital paulista, está sem água desde o início da tarde de ontem. De acordo com a Sabesp, o abastecimento precisou ser interrompido na região após a defesa civil interditar casas na Rua São José do Divino por risco de desabamento podendo atingir a rede da companhia. Além de São Mateus, os bairros Cidade Centenário, Jardim Paraguaçu, Jardim Nova Carrão, Jardim Itápolis e Jardim São Gabriel também estão sem água. A companhia de abastecimento diz estar realizando manobras para diminuir os impactos e retomar a distribuição o mais rápido possível. Eu não falo que é cabeça a cabeça ali a Enel Costa Besp, Enel Costa Besp o tempo inteiro disputando quem presta o pior serviço? Em Campinas, no interior de São Paulo, um caso no mínimo peculiar. Sabino, quem conta é o Guilherme Selegato. Um caso inusitado aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Um radar registrou o momento em que o passageiro de um veículo multado por alta velocidade abaixou as calças e mostrou as partes íntimas em direção à fiscalização. Ele mostrou o bumbum, né? Mas é uma falta de respeito pelas autoridades. O Guilherme vai voltar para contar os detalhes dessa história. Não, não precisa não, Guilherme. A polícia investiga as causas do acidente que deixou um morto e oito feridos em Perus, na Zona Norte de São Paulo. Ontem, uma vã desgovernada bateu em diversos veículos e depois invadiu um mercado na Avenida Fiorelli Pessicato. Bombeiros, policiais militares e agentes do SAMU trabalharam na ocorrência. O criminoso, conhecido pela tatuagem marcada na testa com a frase Eu sou ladrão e vacilão, é preso novamente após tentar roubar uma casa no Jardim Arpoador, Zona Oeste de São Paulo. Ele havia deixado a cadeia apenas dois dias antes, depois de cumprir uma sentença de quatro anos e oito meses de prisão por roubar um celular e um agasalho. O jovem de 24 anos foi flagrado quando ainda tinha 17 anos por tentar roubar uma bicicleta em 2017. Dessa vez, o criminoso e um comparsa de 33 anos foram presos em flagrante ao tentar furtar um notebook, uma carteira e uma quantia em dinheiro. Será que ele tem ainda a tatuagem na testa? Estavam tentando remover, mas acho que o processo não terminou. Hoje é dia das notícias inacreditáveis, né? Falta de luz depois de uma semana, uma parte importante da Zona Leste sem água, o cidadão que mostra o bumbum para a Câmara e agora o cara que tem a frase Eu sou ladrão, vacilão, tatuado na testa, voltando a praticar crime, né? Dois dias depois de sair da cadeia. É. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida já está cheio para o feriado da Páscoa. Com isso, as rodovias da região também estão muito movimentadas. Caroline Correa, da Band Vale FM. O movimento da rodovia Presidente Dutra já é intenso na manhã desta quinta-feira e tende a aumentar ao longo do dia. Só hoje, a concessionária Rio-São Paulo espera receber 235 mil veículos. E claro que esse movimento vai se estender ao longo do feriado de Páscoa. Esse vai ser o nosso assunto de logo mais. E as demais estradas que cruzam o estado de São Paulo, Guilherme Oliveira, bom dia. Oi, Lopato, bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Ao todo, são esperados aí dois milhões e meio de veículos nas rodovias que cortam o interior e o litoral aqui do estado. Destaques para as rodovias do sistema Ayanguera-Bandeirantes. 470 mil veículos são esperados. Na Castelo Branco e Raposo Tavares, 375 mil veículos. Já para quem quer ir ao litoral sul de São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes, 250 mil veículos são esperados para esse feriado de Páscoa. No momento, nesta manhã, as rodovias seguem tranquilas, tanto o interior quanto o litoral aqui do estado, Lopato. E ontem já tinha congestionamento no sistema Anchieta Imigrantes, viu, Lopato? Não para descer, mas ali na hora do almoço, para subir a serra. E tem todo dia, né? Exatamente, é como eu ia complementar. Todo dia. O número de caminhões é realmente excessivo. Está completamente estrangulado do sistema Anchieta Imigrantes. É preciso que a gente caminhe rapidamente para uma solução, que não sei se é a terceira pista, não sei se é a ferroviária, mas as pessoas que dependem do sistema Anchieta Imigrantes estão perdendo muito tempo ali e pagando pedágio caro. Chega a 146 o número de mortos por dengue no estado de São Paulo desde o início do ano. Segundo os dados divulgados pela Secretaria da Saúde, 315 óbitos estão sendo investigados por suspeita de relação com a doença. Ao todo, 345 mil casos foram registrados desde janeiro em cidades paulistas. A Nike diz que presta assistência às famílias de pessoas que ficaram feridas durante um evento promovido pela empresa em São Paulo na noite de terça-feira. Seis pessoas tiveram que receber atendimento médico após um tumulto no local onde seriam distribuídos produtos da marca gratuitamente. O problema é que o número de pessoas ultrapassou a expectativa dos organizadores e a situação saiu completamente do controle. Houve confusão e pisoteamentos. É, pelo menos seis pessoas ficaram machucadas, como disse ali o Lupato. E aí era o seguinte, era uma loja que vende produtos Nike que faria uma promoção e distribuiria tênis gratuitos num lançamento de um tênis novo. E camiseta, isso acontece no mundo inteiro. É, só que é o seguinte, precisa de alguma forma fazer uma previsão de como é que isso vai acontecer. Então eram cem tênis para serem distribuídos e eu diria facilmente pelas imagens que eu vi que tinha mais de mil pessoas lá, fácil. Se acotovelando ali e confusão mesmo. Então é só, precisa deixar claro isso. Não foi a Nike a responsável, mas foi a loja que fazia o lançamento e a Nike tem que punir essa loja. Isso, e a prefeitura diz que os organizadores não enviaram qualquer tipo de aviso às autoridades O presidente Lula recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto do presidente da França, Emmanuel Macron. Desde terça-feira, os dois chefes de Estado têm se reunido para agendas em conjunto. Na reunião bilateral de hoje, Macron e Lula vão assinar uma série de decretos de cooperação entre os dois países. Entre os principais assuntos que os dois líderes devem discutir está o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Ontem, durante um evento em São Paulo, Macron reforçou críticas ao tratado e o classificou como péssimo para os dois blocos. Segundo o presidente francês, o acordo, que é negociado há mais de 20 anos, precisa ser renegociado nos moldes atuais. 20 anos de negociação e o presidente Macron agora quer reavaliá-lo. Óbvio, ele está fazendo um discurso para o público interno, para o público francês, para o eleitor dele lá, em defesa da agricultura da França. Mas nem na Europa é unânime a posição de crítica a esse acordo, porque a Espanha quer o acordo, a Itália quer o acordo e até a Alemanha quer o acordo por causa da indústria automobilística. Mas o presidente Macron tem eleição logo e está no discurso contrário para poder atender o seu público. O Conselho de Ética da Câmara recebe o pedido de cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, preso por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. A expectativa é que o relator seja decidido em até 15 dias. O presidente do colegiado, deputado Lomanto Júnior, promete celeridade no processo. A ideia era realizar a primeira reunião já na semana que vem, mas isso deve acontecer apenas na segunda semana de abril, já que o Congresso estará esvaziado depois da Páscoa por causa da etapa final da janela partidária para as eleições do segundo semestre deste ano. Após as prisões de supostos idealizadores do assassinato de Marielle e Anderson Gomes, o Supremo vai voltar a analisar o foro privilegiado. Márcio Rocha. O Supremo Tribunal Federal vai rediscutir no plenário virtual da corte o alcance do foro privilegiado de deputados, senadores e ministros que tinha sido atualizado em 2018. Quase seis anos depois, o Supremo vai analisar um recurso enviado pelo ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, o Supremo entendeu que as investigações ficam na corte quando envolve crimes cometidos durante o mandato ou em função do cargo. Antes, qualquer inquérito ou ação penal contra parlamentares, mesmo anteriores ao mandato, eram transferidas para o tribunal. A Procuradoria Geral da República tem cinco dias para analisar as justificativas da defesa de Jair Bolsonaro sobre a estadia de duas noites na Embaixada da Hungria. O prazo foi determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que só deverá tomar uma decisão sobre o caso depois do parecer da PGR. Em ofício ao STF, a defesa do ex-presidente negou que Bolsonaro tenha pedido asilo político ou estivesse fugindo de uma eventual prisão. Os advogados alegaram que a visita ao embaixador húngaro tinha como objetivo discutir temas políticos em comum entre os dois países e classificaram as suspeitas de fuga como infundadas e ilógicas. De ontem, a gente já dizia aqui que o ministro Alexandre de Moraes, ao contrário de outros casos em que ele foi duro, segundo críticos até, tem sido em muitas decisões impulsivo, raivoso, eu ouvi essa palavra, inclusive de membros do Poder Judiciário, mas dessa vez ele foi cauteloso, ele ouviu alguns conselheiros em torno dele, inclusive ministros do Supremo, que disseram o seguinte, olha, melhor é você deixar que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja julgado lá no final do processo, devido processo legal, que com base numa decisão de condenação você defina pela prisão do que agora, assodadamente, você optar por uma prisão temporária. Então o ministro Alexandre está esperando aí e vamos ver, vamos ver como é que o ex-presidente Jair Bolsonaro sai dessa. Eu ainda não tenho informação, falei que estava curioso, para saber o que o embaixador da Hungria falou no Itamaraty. Ele convidou, não convidou, foi a iniciativa do ex-presidente impedir para ir lá falar de política, pelo menos essa é a justificativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou não. Esse é um ponto fundamental para a decisão do ministro Alexandre de Moraes também. 10h19, o Senado deve votar a PEC das drogas na semana que vem. Gabriel Marques. A proposta de emenda à Constituição sobre drogas deve ser votada em primeiro turno no plenário do Senado, após o feriado da Páscoa. O tema já passou por três sessões de discussões e, após a quinta, vai estar pronta para a primeira votação. Após mais três sessões, deve ocorrer a votação em segundo turno. São necessários 49 votos de senadores em cada turno para a matéria ser aprovada e seguir para análise da Câmara dos Deputados. A PEC insere na Constituição Federal a determinação de que a posse ou porte de torpecentes são crimes, independentemente da quantidade. O governo federal prorroga mais uma vez o prazo de adesão ao programa Desenrola Brasil. Em vez deste domingo, as ofertas para renegociar dívidas vão se estender até 20 de maio. A novidade vale para a faixa 1, para quem tem renda de até dois salários mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único, com débitos de até 20 mil reais. Até agora, 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil, que negociou cerca de 50 bilhões de reais em dívidas. Essa foi uma boa iniciativa do governo federal, né? A justiça seja feita. A gente não tem compromisso com a crítica ou com o elogio. Essa foi uma boa iniciativa. Cinco dias após o forte temporal, mais de 20 mil pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas no Espírito Santo. Letícia Cardoso. O Corpo de Bombeiros ainda busca por duas pessoas desaparecidas após o temporal que atingiu o sul do Espírito Santo no final de semana. Os trabalhos se concentram nas cidades de Mimoso do Sul e Apiacá. O boletim mais recente, divulgado pela Defesa Civil, contabiliza quase 20 mil pessoas fora de casa por conta das chuvas. São 20 mortes confirmadas. 18 delas em Mimoso e duas em Apiacá. Marcada para 28 de julho, a eleição presidencial na Venezuela está cercada de desconfiança pela comunidade internacional, incluindo o Brasil. Impedido de colocar a professora Corina Iores na disputa, o principal partido de oposição a Maduro inscreveu provisoriamente o ex-embaixador Edmundo Urrutia. A Argentina confirma que seis opositores do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, estão na embaixada do país em Caracas após um pedido de asilo. Todos têm ordens de prisão acusados de promover ações terroristas. O governo argentino denunciou que o fornecimento de energia da embaixada foi cortado sem qualquer aviso prévio. E os jornais publicam hoje uma coleção de frases favoráveis e simpáticas do presidente Lula ao regime da Venezuela. Mas agora o governo brasileiro está tomando uma nova posição. O Itamaraty soltou nota criticando a falta de transparência e as providências que não foram tomadas devidamente para uma eleição livre na Venezuela que acontece em julho. Da mesma forma que Macron está fazendo um discurso para o seu público interno lá na França em relação ao acordo União Europeia-Mercosul, o presidente Lula está fazendo um discurso para o seu público interno aqui no Brasil em relação à Venezuela no momento em que ele tem a sua popularidade em baixa e a aprovação do seu governo em baixa. E está tomando uma série de providências para reverter essa situação. Só que o presidente Lula tomou um cuidado. Quem soltou a nota e assinou a nota foi o Itamaraty. O presidente Lula manteve o seu relacionamento com Nicolás Maduro. Enquanto isso, o governo da Colômbia expulsa diplomatas argentinos da embaixada em Bogotá após ataques verbais de Javier Milley a Gustavo Petro. Em entrevista a um canal de televisão na Espanha, o presidente argentino se referiu ao chefe de Estado colombiano como um assassino terrorista. Incomunicado na internet, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia classificou os insultos como uma ofensa à dignidade e disse que as declarações deterioram a confiança entre as nações. 10h23, áudios da Caixa Preta apontam falha em navio minutos antes da embarcação colidir com uma ponte nos Estados Unidos. O navio que colidiu e derrubou uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, teve uma queda de energia pouco antes do acidente, na madrugada da última terça-feira. O piloto do cargueiro pediu a ajuda urgente por radiocomunicador e informou que perdeu o controle da direção três minutos antes de bater. Ele chegou a perguntar se havia embarcações rebocadoras na área para tentar evitar a colisão com a ponte Francis Scott Key. Os áudios gravados pela Caixa Preta do navio foram revelados na noite desta quarta por investigadores federais. 10h24, o Moé Bandeirantes tem mais. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, porque o Guarujá é mais uma das cidades litoranas que quer implementar aquela taxa de turismo. Parece, é o que tudo indica, que a justificativa é a preservação do meio ambiente. Nós vamos tentar entender com o secretário. Vamos ter previsão do tempo hoje ao vivo com o pessoal da Climatempo, porque tem feriadão e, com certeza, você quer saber se vai aproveitar, se vai dar praia, se vai dar piscina ou não. E mais, uma entrevista aqui nos estúdios do Moé Bandeirantes com o delegado Roberto Monteiro, que conhece muito bem a realidade da Cracolândia, do centro da cidade. Nós vamos conversar sobre segurança pública com ele aqui. Bom dia, delegado. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia, a todos que estão também acompanhando a Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Obrigado, que é ouvinte nosso aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. 10h25. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. No Center Castilho, tudo é feito pra você pagar em até 12 vezes sem juros. Consulte condições. Pra você que vai construir, reformar ou decorar. Revestimento Leblon Triunfo, metro quadrado, R$19,90. É do Castilho. Tinta acrílica Quentone, 18 litros, Sharon Williams, R$229,90. É do Castilho. Porcelanato Madri, bloco 63 por 63, acetinado delta, o metro quadrado, R$54,90. É do Castilho. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho. Casa com tudo. Campeonato Carioca na Bande TV. Agora é a hora da grande final. Surpresa do campeonato, o Nova Iguaçu vai encarar o Flamengo. E você acompanha cada lance, cada emoção aqui com a gente. No capricho. Quem vai largar na frente na disputa pela taça? Não perca. Nova Iguaçu e Flamengo, sábado, 4h30 da tarde, ao vivo, para todo o Brasil, na Bande TV. Manhã Bandeirantes. 10h26, nós estamos recebendo, como eu disse há pouco, aqui no estúdio do Manhã Bandeirantes, o delegado Roberto Monteiro, que foi o delegado titular daquela região ali da Cracolândia, no centro de São Paulo, e hoje ocupa outras funções na polícia. Hoje o senhor está em que área, delegado, por favor? Hoje eu sou o delegado divisionário, Sabino, da Divisão de Planejamento e Execução da Polícia Civil. É uma área que cuida de todo o planejamento. Mais estratégica. Estratégica, dos recursos humanos, materiais. Não é linha de frente, mas também muito relevante na estrutura da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Delegado, pouca gente conhece a realidade da Cracolândia. O senhor ficou muito tempo lá. Como é que o senhor vê hoje esse momento? Se fala muito, a prefeitura fala muito que a situação da Cracolândia melhorou, que já não é mais o que era. Ontem o governo do Estado anunciou a sede administrativa para a região de Campos Elíseos. Daqui a uns anos, é verdade, mas vai mudar o que tudo indica. Como é que o senhor está analisando hoje? Qual é o momento que a Cracolândia vive? Sabino, nós já conversamos várias vezes, inclusive na televisão, na Band também, sobre esse tema com você. Eu comandei quatro anos à Delegacia Seccional Centro, de todos os centros expandidos de São Paulo, onde também um dos desafios, Vitor, que me foi apresentado na ocasião, foi a Cracolândia. Entre outros também, Brás-Pari, o Quadrilátero das Motos, que nós fizemos operações ali em toda a região do centro expandido. E a Cracolândia, creio que foi o problema mais complexo que nós enfrentamos, porque ela já existe há aproximadamente 30 anos. Eu vejo hoje em dia como uma natural sucessão de atos, de ações da polícia, da prefeitura, do governo do Estado. Eu fiz a minha parte, que foi justamente acabar com aquela predominância de uma facção criminosa na Cracolândia, naquele quadrilátero ali da Praça Júlio Prestes, depois na Praça Princesa Isabel, combatendo sem trégua o tráfico de drogas e também, em outra vertente, dando assistência social de saúde pública aos dependentes químicos. Então, eu vejo a Operação Caronte como muito exitosa. Foram 196 líderes do tráfico presos, 10 inquéritos policiais instaurados. Líder, né? Não é aquele traficante de pé de chinelo. Exatamente. Fora esses aí, que eu não chamo nenhum traficante de pé de chinelo, porque todos praticam um malefício enorme para a sociedade. São todos da pior qualidade. Exatamente. Os 196 são líderes do tráfico, que a maioria absoluta ainda está encarcerada. E eu quero aqui deixar um registro do apoio que eu tive do Poder Judiciário, do Ministério Público, especialmente da VAR e do Ministério Público do Crime Organizado. Então, hoje em dia, Sabine, eu creio que é uma sucessão, como eu disse, de ações. Creio também que a Polícia Civil de São Paulo está cumprindo sua função. Nós tivemos também um aumento muito grande do efetivo da Polícia Militar no centro de São Paulo, até a inauguração ali de um batalhão especial, bem no coração do centro e também ali naquela área, que é uma área de uso de drogas. E também nós temos uma ação muito efetiva, muito presente do município de São Paulo, e igualmente do Governo de Estado, que até, como você bem salientou no início aqui da entrevista, já está com o projeto pronto para transferir o centro administrativo do Governo de Estado para ali a área central de São Paulo, que eu vejo com muito bons olhos. Então, nós temos, o que eu sempre defendi, uma conjugação de esforços. Ali o centro, a Cracolândia e outros problemas também que existem no centro, não é uma questão só de polícia. É uma questão de governo, poder executivo estadual, municipal, de poder legislativo também, estadual, municipal. E não podemos esquecer que nós precisamos aqui no Brasil, que eu defendo sempre, leis mais duras, leis penais mais duras, e também uma execução penal, uma lei de execução penal, que cumpra seus objetivos de resocializar e reintegrar na sociedade os presos. Agora, o senhor comentou sobre esse trabalho na Cracolândia que foi o mais complicado, o mais complexo enfrentado quando ali no centro da cidade de São Paulo. Eu já escutei mais de uma autoridade dizendo que, se fosse fácil resolver o problema da Cracolândia, já não existia mais há muito tempo. E parece que é um trabalho de enxugar gelo mesmo. O senhor acabou de explicar uma operação que prendeu grandes líderes do tráfico que atuavam nessa região, mas a Cracolândia continua existindo e o tráfico continua ali. O que precisa ser feito? É na legislação mesmo a mudança para que a Cracolândia acabe uma vez por todas? Quais são os primeiros passos que precisam ser dados? Veja, eu creio que sim. Eu digo de forma muito simples para que o ouvinte entenda, que o tráfico de drogas é como grama, como mato. Você tem que cortar todos os dias. Não adianta você falar, não, resolvi e não vai voltar. Até porque na Operação Caronte, Vitor, nós descobrimos e provamos nos 10 inquéritos policiais que ali era uma área dominada por uma facção aqui de São Paulo, que também tem atuação nacional e internacional, pior é isso, que faturava 200 milhões, Sabino, por ano ali na Cracolândia. Então, 200 milhões na Cracolândia. Não é no centro como um todo, na Cracolândia. É logicamente que isso não está declarado no imposto de renda, não está aí. Mas é um estudo que nós fizemos e provado esse resultado, esse valor nos inquéritos policiais e demonstra, então, que ali, eu acho que foi um grande paradigma que nós quebramos, que ali não é o pequeno traficante, aquele que é o lagarto, que nós chamamos, vendendo para o dependente químico. Não, ali é a facção criminosa ganhando muito dinheiro. Aliás, essa facção criminosa que eu citei aqui, também por inquéritos policiais, por trabalho de inteligência da Polícia Civil Federal, de todo o Brasil, nós temos aí um número de um bilhão de dólares, Sabino, Vitor, que eles lucraram o ano passado. Um bilhão. Não é faturaram, lucraram. Lucraram um bilhão de dólares, que dá mais de cinco bilhões de reais, com tráfico nacional e internacional. Aí eu vejo, Vitor, como você bem disse, há propostas sendo julgadas, discutidas em altos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal, sobre a descriminalização da droga, o que eu sou totalmente contra. Porque a pergunta que eu deixo aqui a vocês do estúdio e a quem está nos ouvindo é o seguinte, descriminalizou hoje, pelo Supremo Tribunal Federal, quem vai vender? Nós não temos estrutura no Brasil, como existem em alguns países do mundo, em que há o coffee shop, há o cannabis shop, que é legalizada a venda e tem gente autorizada a vender. Aqui se amanhã, por uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu respeito, logicamente, com todo aqui, não é nenhuma crítica, mas é uma observação, mas se for amanhã decidido ali, quem vai vender? A pergunta é essa. E mais, é a porta de entrada, é uma expressão muito comum, muito conhecida, mas é realmente a porta de entrada para outras drogas. Nós precisamos salvar a nossa juventude, aquelas que já são dependentes químicos das drogas, não permitir e facilitar a venda de drogas no Brasil. Eu sou totalmente contra a descriminalização do uso de qualquer droga no Brasil, e mais também, sou a favor da tolerância zero contra o traficante, lugar de traficante na cadeia, e nós temos que ter uma pena severa. Não adianta prender também, até em presídio de segurança máxima, e conseguir fugir, né? E até nós viramos piada no mundo inteiro, quando um presídio de segurança máxima é a fuga de pessoas que não foram capturadas, até o momento. Falei sobre isso hoje no jornal, gente, é quase ridículo, né? Porque 600 homens para procurar dois e esse passear de helicóptero lá, realmente... Mas enfim, essa é uma observação minha, deixar isento aí, e fora disso o delegado Roberto Monteiro. Delegado, o senhor tem o lado, a gente consegue ver o lado visível da Cracolândia, que nos choca com os dependentes químicos, a gente percebe ali o tráfico de drogas, muitas vezes são muitas as imagens que foram feitas mostrando o tráfico de drogas. O tal fluxo, né? O tal fluxo. A cena aberta de uso. A cena aberta de uso, mas... Deixa eu perguntar para o senhor que conhece aquela realidade, o que tem por trás, o que tem no bastidor, o que a gente não vê na Cracolândia, que imagino seja pior até do que a gente vê? Muito boa a pergunta, Sabino. Realmente existe uma estrutura por trás, inclusive nos inquéritos policiais da Operação Caronte, nós desnudamos essa estrutura, e nós temos ali o traficante, tem o auxiliar do traficante, tem o travessia que leva a droga para a cena aberta de uso, nós temos os disciplinas, que inclusive antes da Operação Caronte, havia confronto com a polícia. Vocês bem lembram, vocês aqui do estúdio, e também aqueles que nos ouvem, que nós não tínhamos acesso ali, a não ser com grandes operações policiais, porque aquilo era uma zona proibida de São Paulo. E nós não podemos e não temos aqui em São Paulo zonas proibidas, como temos em outros estados da federação. Aqui não há lugar em São Paulo onde a polícia não entra. O secretário nosso, Derrite da Segurança Pública, sempre fala isso, nosso delegado-geral, Arthur Dian, que não existe local que a polícia não aceda, que não chega. Então, por isso que ali era uma zona proibida, e nós, na Operação Caronte, conseguimos mostrar não só a estrutura muito bem montada, vocês se lembram, Sabino, Vitor, que saíam pessoas mortas ali, enroladas em tapetes, em carrinhos, aqueles carrinhos que as pessoas puxam pelas ruas. Então, nós conseguimos mostrar tudo isso para a sociedade. E eu sempre digo também que a presença da imprensa, televisão, rádio, jornais, foi fundamental, porque nós conseguimos mostrar, como eu disse aqui, mostrar claramente para a população o que existia por trás da Cracolândia. E ali também, além do tráfico de drogas, tem outros tipos de crimes. O senhor falou ali do quadrilátero das motos, ali era uma área que também o crime organizado já estava iniciando, toma conta ali, ali tem os depósitos de celular furtado, quer dizer, virou uma área em que a polícia realmente tem que atuar com mais intensidade, tem atuado com mais intensidade, porque virou um centro do crime, virou o bairro do crime em São Paulo, lamentavelmente, o centro de São Paulo, imagina. Exatamente. Inclusive, sabendo ali, quando você pensa um pouco e volta no tempo, você percebe que ali haviam várias barracas na antiga Cracolândia da Praça Júlio Prestes. E em volta das barracas, nós tínhamos também outras tendas que nós denominamos de lojas. O que são as lojas? Ali se vendia celulares roubados, furtados, cobre, qualquer tipo de objeto furtado na região e, às vezes, de outras regiões de São Paulo. E muitas também das oportunidades, aquele que furtava, que roubava, trocava diretamente pela pedra ali debaixo daquelas barracas. Hoje nós não temos mais atualmente. O problema existe porque nós temos uma dificuldade para resolvê-lo. Não a polícia. Não é culpa da polícia, do Ministério Público e da Justiça, no governo. Não. É culpa da legislação fraca que não permite a internação compulsória com a concordância da família e também com orientação médica. Tudo é muito difícil para se resolver um problema que dá para resolver. A internação compulsória não conseguiu virar ali, né? Sabina, é um tabu. Em lugar nenhum, né? É um tabu no Brasil. Eu digo o seguinte, eu estava duas, três vezes por semana, pessoalmente. As pessoas que acompanham a Rádio Band lembram das minhas entrevistas na TV, inclusive na TV Band também, com o Datena e outros aqui apresentadores, em que eu estava pessoalmente, conhecia profundamente, conheço ainda aquela dinâmica, e nós não conseguimos salvar vidas. Eu digo nós, polícia, ajudando a entrada das equipes de saúde, de assistência social, porque a internação compulsória no Brasil é um tabu. E tem gente que defende aquela situação, dizendo, não, tem que deixá-los aí consumir a droga, vamos reduzir danos. Mas que absurdo é esse? Quem acredita em Deus ou quem não acredita também não pode deixar uma situação dessa perdurar. Nós temos que salvar aquelas pessoas, não permitir que elas permaneçam ali, na chuva, no sol, consumindo droga, aquela venda de drogas. Não adianta só prender o traficante ou o lagarto, ou quem quer que seja, ou disciplina. Nós temos que salvar e tirar aquelas pessoas daquele local, até porque a sociedade é muito impactada com a presença da Cracolândia, o comércio também, Sabino, Vitor. É uma coisa que se perdura e não deve existir mais no Brasil. E não é uma higienização que se defende aqui, não. É a salvação das pessoas. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o delegado Roberto Monteiro. E, doutor, nós já trouxemos aqui no programa relatos de alguns policiais dizendo que uma das coisas que mais cansa e que eles já não aguentam mais é a questão de você prender e, dias depois, o mesmo bandido já estar na rua. E o senhor comentou sobre legislação. Nesse momento, há uma pressão de alguns governadores, principalmente do Sul e do Sudeste, que já foram à Brasília essa semana, inclusive, pedindo uma mudança na legislação. A primeira delas foi para a sanção do presidente Lula, que é a da saídinha temporária relatada no Congresso pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e que, basicamente, acaba com esse benefício. Uma outra reclamação que a gente sempre traz aqui de ouvintes, audiência de custódia. Esse é o próximo passo? É a próxima questão que precisa mudar na legislação para que a polícia possa trabalhar com maior liberdade? Exatamente, Vitor. Você citou dois tabus, e nós temos muitos tabus a serem quebrados no Brasil. Veja, saídinha de preso é um benefício? É. Mas onde está a contrapartida do preso? Não existe mais o exame criminológico. Hoje se libera sem saber quem está sendo liberado. Não existe nenhum controle do Estado nessa liberação. Fica a cargo dos diretores de presídios, de cadeias. Na minha época de faculdade de Direito, tinha uma matéria chamada Criminologia. Exatamente, o exame criminológico é importantíssimo. Nós vemos também uma situação que perdura no Brasil, das audiências de custódia que soltam muito. Aí as pessoas que estão nos ouvindo, Vitor e Sabino, falam, bom, mas é culpa do judiciário, do Ministério Público? Não é. É a legislação que é fraca. Nós temos 127 crimes no Brasil, incluindo furto e estelionato. Vocês sabem que idosos, pessoas em geral, são vítimas diariamente dos estelionatos, principalmente por meio eletrônico. Quem não recebeu uma ligação do falso banco, do falso isso? Ontem. Ontem. Você recebeu. Ontem. Exato. Confirme aqui sua compra, digite. Exatamente. Eu recebi ontem também um SMS. Acho que todos os ouvintes que estão, ou quase todos e todas também, receberam. Então veja, o estelionato não dá cadeia, o furto não dá cadeia e outros crimes mais, são 127 crimes que não dão, melhor dizendo, cadeia no Brasil. Então veja, o crime em qualquer país do mundo não pode compensar. Por isso que eu defendo e falo sempre, nós temos que ter uma mudança no Código Penal urgente e nós também temos que parar com mimimi, com blá blá blá, porque sempre que se tem como da saidinha, houve a votação, nós temos a oposição ferrenha dos partidos de esquerda. Eu não entendo por quê. Será que alguém vive fora desse mundo que nós vivemos dia a dia, na rua, no embate com a criminalidade, com o criminoso? Não dá para entender o porquê. Mas toda proposta sofre firmemente uma oposição dos partidos de esquerda aqui no Brasil. Não estou politizando, mas é uma constatação que a gente vê e acompanha. Nós precisamos mudar para amanhã já. Ninguém aguenta mais o crime e o criminoso aqui no Brasil. Essa é a realidade. Eu fiz essa pergunta hoje, inclusive, para o ministro Alexandre Parilha, qual ia ser a posição da bancada governista nessa solicitação, nessa reivindicação que os governadores fizeram lá ao ministro Ricardo Lewandowski. Bom, falamos bastante Cracolândia, traçamos aí essa fotografia, definimos essa fotografia de tudo que foi feito, mas a pergunta é, e agora, na sua avaliação, o que ainda precisa ser feito, como deve seguir esse trabalho para tentar acabar com a Cracolândia ou, pelo menos, mitigar o problema da Cracolândia e, principalmente, acabar com o tráfico de drogas ali? Bem, Sabino, nós temos já um trabalho contínuo da Polícia Civil de inteligência, de investigação. Nós tivemos uma operação exitosa ontem lá na Cracolândia. Nós tivemos também 12 presos ontem, operações diárias da Polícia Militar com efetivo gigante no centro de São Paulo. Nós precisamos também, e temos atualmente, uma ação da Prefeitura de São Paulo, que é o hub de tratamento do governo de Estado. O governador presente ontem, o governador Tarcísio, com o prefeito Ricardo Nunes ali no centro, anunciando a mudança, como nós falamos aqui já, do centro administrativo para a área central de São Paulo. O que nós precisamos agora é acabar com esse tipo de dificuldade para se tomar uma providência que é simples. Nós precisamos salvar aquelas pessoas, internar aquelas pessoas. Ontem, inclusive, Vitor, algumas manifestaram o desejo de serem internadas, serem tratadas. Ocorre que muitas delas, a maioria absoluta, não tem condições mais de discernir, de escolher o seu próprio destino. Ali precisa ter uma mão mais forte do Estado. O Estado tem essa obrigação de colocar a mão mais pesada, mais forte, não para punir, mas para salvar pessoas. De coragem. Coragem. Precisa de coragem. Por isso que eu disse aqui que o apoio da imprensa na Operação Caronte foi muito importante, porque nós mostramos para que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando não para perseguir ninguém, não para higienizar o centro, mas para salvar vidas e prender marginais, prender bandidos. Não dá para conviver com esses bandidos à solta no centro de São Paulo ou em qualquer parte do Brasil. O Estado criou, não faz muito tempo, o Hub de Saúde ali no centro, já perto da Cracolândia, justamente para que o primeiro atendimento às pessoas que serão internadas ou algo do tipo aconteça já na região. Existe uma conversa, por exemplo, entre a saúde e o atendimento social com a polícia? Porque a polícia, muitas vezes, é quem tem o primeiro contato com essa pessoa que precisa ser salva. Existe sim, Vitor, e essa conversa é diária. Aliás, quando a gente fala conversa, parece que fica ali no telefone batendo papo. Não, é uma conversa séria, eu digo conversa de órgãos de governo que estão empenhados na sua totalidade em resolver aquela questão, por uma questão humanitária também, e também nós podemos esquecer daquelas pessoas que moram no centro e têm comércio no centro, que estão muito impactadas com toda a situação, não só da Cracolândia, mas também da criminalidade. Eu digo o seguinte, Sabino, mais de um milhão de pessoas transita pelo centro diariamente, é o maior hub, aí não é o hub da saúde, mas o hub de transportes da América do Sul. Nós temos uma das maiores, se não me engano, é a quarta cidade maior do mundo em São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Então, nós precisamos ali no centro ter uma atenção especial, como está havendo, justamente pelo número gigante de pessoas, gigantesco, melhor dizendo, de pessoas que ali, ou caminham, ou pegam transportes públicos, enfim, nós precisamos de muito cuidado com o centro de São Paulo, que já existe. Precisamos resgatar o centro de São Paulo, porque em qualquer cidade do mundo, o centro é o cartão postal. Nós queremos o nosso cartão postal de volta aqui em São Paulo, para a sociedade, para os paulistanos de todo o Brasil. Doutor Roberto Monteiro, delegado da Polícia Civil, muito obrigado pela sua participação hoje no Manhã Bandeirantes, volte sempre aqui, é sempre bom a gente conversar com quem conhece o assunto. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Sabino, Vitor e toda a equipe do Manhã Bandeirantes e da Rádio Band e TV Band. Obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean. E o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Manhã Bandeirantes. 10h49, Manhã Bandeirantes de volta. Nós vamos acionar agora a repórter Maju Arruda Leite. Tudo bem, Maju? Bom dia. Oi, Lupato, Sabino. Bom dia a vocês. Bom dia. Bom dia, todo mundo é ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O prefeito de São Paulo esteve hoje no Terminal Varujinha, no extremo da Zona Sul de São Paulo. Ele foi vistoriar a reforma do terminal que foi entregue pela concessionária Viva Cidade. E esse espaço faz parte do Bloco Sul, que é formado por 10 terminais e é concedida a iniciativa privada por 30 anos. E a gente lembra que foi aqui no Terminal Varujinha que houve lá pelo dia 20 um protesto de passageiros reclamando da demora, da espera dos ônibus. Dois passageiros chegaram a quebrar o guichê da concessionária Transwolf, também quebraram vidros. E o prefeito, logo no dia seguinte, fez ali uma reunião com a SP Trans, chegou a transferir seis linhas dessa empresa Transwolf para outras concessionárias que trabalham ali no Terminal Varujinha. Hoje, novamente, ele falou sobre o assunto, disse que pediu desculpa mais uma vez, reconheceu o erro, né? Porque esses passageiros reclamavam dessa demora de duas, três horas para o ônibus sair do terminal. Então, de acordo com o prefeito, essa linha São Nicolau, que foi a linha que foi alvo de reclamação desses passageiros, antes eram 17 e agora são 22 ônibus. O intervalo, de acordo com o prefeito, está sendo de cinco em cinco minutos. Bom, agora vamos falar sobre outros assuntos que o prefeito de São Paulo abordou na conversa com os jornalistas. Claro, ele falou sobre o transporte aquático, o transporte hidroviário, que vai beneficiar cerca de 385 mil passageiros no extremo também da Zona Sul de São Paulo, da região do Burajaú e do Cantinho do Céu. Esse transporte deveria ter começado a funcionar. No dia 30 de setembro, foi adiado quatro vezes, a justiça suspendeu por causa do Ministério Público e o prefeito da capital comentou essa decisão da justiça. Um minutinho, Maju, que a gente já coloca esse trechinho do prefeito. Vamos falar, então, de dengue? O prefeito de São Paulo também falou sobre a possibilidade da vacinação. Ontem a gente trouxe a informação que o Ministério Público aumentou, ampliou a vacinação da dengue para mais de 154 cidades. A capital paulista foi incluída e o prefeito Ricardo Nunes disse que ainda não tem essas informações da quantidade de vacinas, quando essas vacinas vão chegar aqui na cidade de São Paulo, mas ele disse que a prefeitura já montou a estratégia da aplicação desses imunizantes da vacina contra a dengue. Será nas escolas. Então, a expectativa é que essa vacinação, que a gente lembra que tem ali a faixa etária entre 10 a 14 anos, e a expectativa é que esses imunizantes sejam aplicados em escolas, em regiões com alta taxa de incidência, como, por exemplo, é na Zona Leste de São Paulo. Mas agora sim, vamos voltar a outro assunto e ouvir o que o prefeito de São Paulo disse hoje em relação a essa decisão desse sistema hidroviário ali na represa Bíblos. Você vai fazer com que as pessoas, ao invés de ficar mais de uma hora no transporte, eles possam fazer aquele trajeto em 17 minutos e paralisou, porque pode ser que tenha um problema do meio ambiente, que o barco pode ser que o detrito lá do fundo da Guarapiranga suba, pode ser, e o pode ser superou o que com certeza seria que é o bem-estar da população. Mas nós vamos apresentar todos os estudos lá no Tribunal de Justiça para o Ministério Público, esperar mais uma vez o bom senso das pessoas para poder olhar a dor da população. Nós estamos há muito tempo lutando com esse transporte hidroviário, tem todas as licenças, tem todos os estudos, apelar pelo bom senso, esperar que as pessoas, quando tomem a decisão que impacta a vida de milhares de pessoas, elas possam pelo menos ir até o local e sentir a realidade, a vida como ela é. Bom, essa é a quarta vez que a Prefeitura de São Paulo adia o início dessa operação e agora a Prefeitura vai apresentar os estudos ao Tribunal de Justiça e vamos ver quando ela terá, então, autorização para dar início a essa operação, que vai beneficiar tanto as pessoas do extremo da Zona Sul de São Paulo. Agora sim, vamos ouvir o que o Prefeito de São Paulo disse em relação à vacinação de dengue aqui na cidade de São Paulo. Não tem previsão, a gente não sabe quando vai chegar, a gente não sabe a quantidade, nós não tivemos nenhuma informação oficial do Ministério da Saúde, lamentavelmente, tomamos conhecimento ontem pela imprensa que será enviado para a cidade de São Paulo e nós estamos com nossa estratégia de logística e de interesse da população traçada já. Chegando a vacina, vai ser para o público de 10 a 14 e a gente vai aplicar nas escolas por conta do público-alvo e nas regiões, porque não vai ter para todas as escolas, nas regiões de maior incidência, por exemplo, Itaquera, que é uma região de alta incidência, vai ser uma das regiões onde serão as escolas sendo atendidas com a vacina para as crianças. Bom, lembrando que a cidade de São Paulo já registra 19 mortes por dengue e outros 80 casos são investigados, dos 96 bairros aqui da cidade de São Paulo, 67 estão em situação de epidemia de dengue, isso de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira. Então, vamos aguardar essa nota técnica do estado de São Paulo, do estado de São Paulo tem que repassar essas vacinas para a capital e daí com a vacina em mãos a prefeitura de São Paulo vai divulgar quais escolas vão receber essa estratégia de imunizar as crianças contra a dengue. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Bom, então, agora nós temos muitos outros passos até que a vacina chegue mesmo à capital paulista, como muito bem explicou a Maju Arruda Leite. Mas, pelo menos, vai dar certo. Você lembra que você mesmo destacou o tema do vencimento da vacina, né? 30 de abril. Pois é, então tem que ser rápida, porque assim, até chegar, até se anunciar, até todo mundo se vacinar, não podemos perder essas vacinas, né? É, e quando surgiu ontem o anúncio, algumas pessoas, alguns ouvintes, inclusive, ficaram na dúvida sem entender se o Ministério tinha anunciado a compra de novas vacinas ou a redistribuição delas. Tem vacina encalhada em todos os estados e em todas as cidades que receberam naquela primeira leva. Ou seja, o governo... O governo federal não fez campanha. E o governo federal disse o seguinte agora. Bom, não está tendo adesão. Qual que é a solução? Mandar para a cidade que está querendo. E vamos ver, porque são pouquíssimas vacinas e isso a gente já destacou aqui também. Valeu, Maju. Obrigado. Obrigado, Maju. Até mais. 10 horas e 56 minutos, nós vamos ao interior do estado de São Paulo, Campinas. Aquele caso que a gente já destacou no começo aqui. O do bumbum de fora? O do bumbum de fora, Sabino. Os caras estavam em uma avenida famosa, conhecida lá em Campinas, Prestes Maia. E tem um radar lá. Um carro antigo conversível. Aí na hora de passar pelo radar, acima da velocidade permitida, o que aconteceu, Guilherme Selegato? Bom dia. Muito bom dia, Lopato, Sabino. Bom dia. Foi engraçado essa história toda e totalmente inusitada. Esse caso aconteceu então aqui em Campinas e a cena ficou registrada em uma multa por alta velocidade. Avenida Prestes Maia, muito conhecida. Tem um limite permitido aí de 70 quilômetros por hora. E aí, como uma forma de provocação, o homem acabou realizando esse ato obsceno, né? Inclusive, segundo a INDEC, que é a empresa municipal de desenvolvimento aqui de Campinas, esse veículo foi apreendido com um histórico de sete infrações cometidas entre maio de 2020 e janeiro deste ano. Multas somadas aí a mais de R$ 1.300. A princípio, a situação é tratada aí pela empresa apenas como infração de trânsito e segue os procedimentos convencionais. A INDEC classificou ainda esse caso como uma provocação, mas advertiu, né, que esse ato coloque em risco tanto a segurança deste condutor quanto também de outros motoristas que trafegam ali, que poderia ter acontecido um acidente. Já segundo especialistas, esse homem pode responder por ato obsceno se houver denúncia e se a justiça entender também que houve ali a intenção consciente para tal. O caso foi em janeiro, mas as imagens viralizaram nas redes sociais durante toda essa semana, caso totalmente inusitado, né? Se a moda pega, hein? Tá louco. O que passa na cabeça dele, né? Sabe aquele nome? Ah, esse aí tava alegrão, né, Lopato? Esse aí tava pra lá de Bagdá, né? E o repórter Guilherme Selegato trouxe aqui a informação de que é um carro de um grupo aí que costuma dar trabalho. Sete infrações nos últimos anos, uma soma de mais de R$ 1.300. Obrigado, viu, Selegato? Bom feriado pra você. Tá de plantão? Tô de plantão. Hoje, amanhã, até a noite. Então até amanhã. Um abraço. Até amanhã, gente. Até amanhã. Olha lá, medição realizada 80 km por hora. Pra quem não tá no nosso YouTube, a foto da multa. 80 km por hora foi a medição realizada pelo radar. O limite regulamentado ali na via 70 por hora, ou seja, o valor considerado 73 km por hora. 4 pontos na carteira e aí dá pra ver exatamente ali. É um carro conversível. Rapaz segurando nas duas hastes laterais com os shorts abaixados até o joelho e tem mais pelo menos 4 pessoas. Vou te interromper. Vou te interromper. Que coisa horrorosa. Nem escreve, vai. Como que pode um negócio desse, né? Um caso completamente ilusitado mesmo em Campinas. Agora 11 horas em ponto marcando o quinto sinal da rádio Bandeirantes. 11. 999-048756 Bom dia, Rádio Bandeirantes. Tia Sabino, Lupato. Então, ontem eu comentei sobre as obras que a Sabesp tá fazendo aqui na região do Americanópolis, na Avenida Irvante, cara. E... já tá pra mais de mês que os caras tão trabalhando aí nesse mesmo bueiro. ou seja, o caminhão passa o dia inteiro no meio da avenida. O trânsito, quando chega a hora de pico tudo travado e não tem solução. fez um buraco e colocou umas manilhas novas pra colocar um bueiro novo. Só que não foi dois dias, meu. Dois dias, os caras voltaram a tá com quase um mês aí os caras batendo no mesmo lugar. Todo dia os caras fazendo a mesma coisa. tá difícil o trânsito aqui, cara. Essa hora aqui, ó, ficou livre. Mas os caras interdita a faixa e aí é uma faixa só pra todo mundo. Tanto pra quem vai no sentido centro quanto quem vai pro sentido bairro. Complicado. Caro ouvinte, lamento informá-lo mas vai demorar porque tudo da Sabesp demora. Eu contei aqui o caso na minha rua. Foram mais de 40 dias. vários buracos abertos sem funcionário trabalhando por dias e dias e olha pior de tudo que vai ser o resultado aí, infelizmente na hora de tapar o buraco aquela caca aquela coisa horrorosa do asfalto que a Sabesp põe. Bom dia, amigos da Band Sabino, no Papo Bom dia. O delegado falou uma coisa chave aí, né? Se vai ser descriminalizado é porque vai ser legal e aí alguém pode vender. Como que vai ser isso? Cara, impressionante. impressionante, né? Descriminalizar algo que mata a população que destrói famílias lamentável. Abraço. Nosso ouvinte aqui trazendo uma declaração destacando do delegado Roberto Monteiro que a gente conversou agora há pouco. E ele falou justamente sobre isso, né? Se você vai descriminalizar significa que alguém vai ter que vender de forma legal. Porque não adianta descriminalizar e continuar jogando na mão do traficante a venda. E aí como que você fiscaliza? Como que você sabe quem pode e quem não pode? Como que você cria isso de um dia pro outro? É uma estrutura toda que precisaria ser montada. E é muito difícil conseguir isso, né? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Ouvindo o delegado falar e eu concordo plenamente tem que ter tolerância zero para drogas. Se libera imagina o tanto que vai aumentar. Hoje, graças a Deus diminuiu bastante. O governo devia além das providências policiais devia investir pesado mas não investir no dia do fulano ao dia do sei o que tem que ser 24 horas por dia debatendo investindo em propaganda que droga é droga. E acabar essas leis nossas tem que mudar urgente. Acabar com saídinha de preso acabar com progressão de pena tem que mudar esse país o mais rápido possível. Abraço a todos. Eduardo de Bragança Bom dia Rádio Bandeirantes aqui é o Paulo Roberto Averinas ouvintes de Rádio Bandeirantes falando sobre o tráfico não só o que o traficante causa para a sociedade do vício quanto a timidez ele se sente tímido se você morar perto desse ponto de droga a timidez que você sente diante de um traficante. Pois é o nosso ouvinte aqui destacando também o assunto que a gente tratou na entrevista com o delegado Roberto Monteiro tem mais Bom dia a todos Rádio Bandeirantes Fernando de Bragança olha Fernando Dias parado no sentido São Paulo entre Mariporã até quase Atibaia é longo acidente eu mesmo já desisti estou voltando porque não tem quem lide hoje Meu Deus Bom dia a todos infelizmente o transporte aquático mais uma vez adiado esperamos que isso se resolva em breve de qualquer forma o Tribunal de Justiça chamou atenção a esse gravíssimo problema que existe na nossa maior represa da cidade esse manancial importantíssimo que um dia nós vamos beber é nosso ouvinte aqui também trazendo opinião Sabino sobre trânsito que a gente acabou de colocar aqui falando sobre a Fernão Dias Guilherme Oliveira está acompanhando as estradas de São Paulo porque temos um fim de semana prolongado feriado na sexta no domingo muita gente viajando no feriado de Páscoa a previsão é maior de pessoas deixando a capital para o interior e não para o litoral é isso mesmo Gui bom dia de novo é isso mesmo no Pato Sabino bom dia a vocês a quem nos acompanha aqui na programação e o destaque nesta manhã pelo menos por enquanto assim como o nosso ouvinte já adiantou é lentidão sentido São Paulo por diversas rodovias ou seja não é a saída da capital paulista neste momento é a chegada aqui a cidade de São Paulo ouvinte falou da Fernão Dias que liga São Paulo a Minas Gerais outra rodovia federal que tem problemas sentido São Paulo é a Dutra que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro há diversos pontos de lentidão na via Dutra sentido São Paulo o primeiro ponto é em São José dos Campos a partir do quilômetro 135 depois mais à frente também em São José a partir do quilômetro 153 já na região de Guarulhos bem próximo aqui de São Paulo também lentidão por tráfego tráfego intenso de veículos mesmo congestionamento é bastante veículo chegando aqui a capital paulista não há nenhum acidente na via Dutra por enquanto sentido Rio de Janeiro tudo tranquilo pela via Dutra bom no sistema Ayanguera Bandeirantes rodovia estadual lentidão também sentido São Paulo na região de Campinas a partir do quilômetro 96 depois mais à frente já em Jundiaí a partir do quilômetro 62 e na chegada a capital paulista lentidão na Ayanguera e na Bandeirantes por congestionamento nas marginais esse é um reflexo no sistema Anchieta Imigrantes no litoral sul tudo tranquilo para descer a Baixada Santista tanto pela via Anchieta quanto pela Imigrantes já na subida a capital paulista lentidão na via Anchieta na chegada a capital paulista a partir do quilômetro 13 também por excesso de veículos daqui a pouco a gente traz um mapa Lupato da previsão desse feriado nas principais rodovias aqui do país você não vai viajar não né Gui eu não vou viajar estarei aqui com você e com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes que é fiel vai seguir com a gente aqui na programação também com certeza com certeza vai continuar aqui com a gente muitos ouvintes que já estão pegando estrada inclusive viu o João manda que está descendo para a Baixada Santista e por enquanto tudo muito tranquilo Castelo no sentido interior Parada César da Pompeia mandou uma foto aqui para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes nós temos alguns ouvintes também ajudando nessa prestação de serviço você sabe que sempre a informação que você traz vai servir para um outro ouvinte então manda aqui para o nosso WhatsApp o que você está observando nas estradas aqui do Brasil 11 999 048756 11 horas 8 minutos a gente vai trazer agora aqui uma informação que ontem o IBGE divulgou mais um recorte e dessa vez para falar sobre casamentos e divórcios você sabe que o número de separações está aumentando para caramba no Brasil Sabino sabia disso e eu estava falando hoje no jornal gente eu sou da época do disquite o que é o disquite essa pergunta é ótima olha aqui como o Lumpata é jovem disquite era o seguinte era o antigo divórcio só que não te permitia não te autorizava a casar de novo por que não? não não era permitido o divórcio tem cerca de 40 anos no Brasil uma coisa assim talvez um pouco mais mas antes disso você desquitava e não podia casar de novo você era desquitado era uma um status civil definitivo e o divórcio está cada vez mais acontecendo cada vez mais e também mais rápido viu IBGE divulgou então o recorte do registro civil né que pega toda essa parte os dados apontam que em 2010 tivemos no Brasil 977 mil casamentos e 239 mil divórcios tá bom em 2022 970 mil matrimônios mais ou menos mesmo número de 2010 mas com 420 mil separações de 239 para 420 mil divórcios ou seja enquanto a relação em 2010 era de 1 divórcio para cada 4 uniões em 2022 passou de 1 separação para cada 2,3 casamentos os dados revelam também que os divórcios têm acontecido mais cedo viu em 2010 37,4% dos términos ocorriam menos de 10 anos após o início do matrimônio em 2022 isso subiu para quase metade 47,7% os divórcios também acontecem cada vez mais rápido o tempo médio entre a data do casamento e da separação era em 2010 cerca de 16 anos em 2022 o prazo passou para 13,8 anos de união ou seja estão se separando mais mais rápido e também com uma diferença do casamento para a separação será que a pandemia ainda tem a ver com isso? porque os dados do IBGE mostram um recorte de 2022 e durante a pandemia a gente viu um monte de gente largando nessa vida ah é verdade bem lembrado essa questão da pandemia mas o fato é o seguinte as pessoas têm o direito de ser felizes eu também acho então não deu certo paciência ninguém casa pensando em separar mas não deu certo vida até para o bem dos filhos é vida que segue será será que tem alguma relação? semana passada a gente trouxe aqui o estudo que foi feito apontando que o Brasil subiu 4 colocações no ranking de felicidade entre os países mais felizes do mundo e aí agora tem essa informação dos divórcios estou brincando claro que não tem relação nenhuma mas eu concordo com vocês Sabino não tem o motivo do porquê continuar num casamento se não estiver feliz que cada um possa buscar sua felicidade agora Lupato recebo aqui uma mensagem para complementar aquilo que eu estava dizendo do disquite que o disquite não podia não te autorizava a você casar de novo é que o disquite juridicamente não rompia definitivamente o laço matrimonial do ponto de vista jurídico e o divórcio rompe absolutamente daí você poder casar novamente essa é a explicação jurídica Rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade 11 e 12 a gente falava pouco sobre trânsito a Baixada Santista o litoral do estado geralmente não é muito procurado para a páscoa mas o movimento acontece inclusive o nosso ouvinte Brito está mandando aqui que quem for pegar a avenida do estado sentido Anchieta está tudo travado Brito Caminhoneiro mandou uma foto direto da boleia do caminhão aqui realmente tudo parado neste momento então evite a avenida do estado sentido Anchieta que é uma das principais vias de acesso à Baixada Santista e por lá uma grande polêmica Sabino assim como já acontece por exemplo em Ubatuba no litoral norte a cidade do Guarujá vai enviar à Câmara Municipal um projeto que institui a cobrança de uma taxa para visitantes e turistas essa proposta passa por ajustes e deve ser analisada pelos vereadores em maio já deste ano primeiro vamos trazer aqui a reportagem do João Rossetti sobre o assunto e depois tirar algumas dúvidas a prefeitura do Guarujá estuda implementar uma cobrança para veículos que ingressarem ou permanecerem na cidade por mais de 3 horas a proposta foi apresentada pela Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá e no momento passa por reajustes após a realização de audiências públicas para a incorporação de sugestões a ideia é que o projeto pronto seja enviado à Câmara Municipal até o mês de maio para ser implementado no ano que vem o valor a ser cobrado da diária dependerá do porte do veículo e varia entre 4,26 reais até 119,28 reais a proposta também isentaria os veículos das 8 cidades da Baixada Santista a cobrança da TPA como é chamada a taxa de proteção ambiental acontecerá de forma automática todos os veículos de fora da Baixada Santista que circularem na cidade de Guarujá deverão efetuar um cadastro pela internet ou postos físicos de recolhimento uma vez se enquadrando nos critérios de cobrança basta efetuar o pagamento conforme a previsão do tempo de permanência os condutores então terão até 72 horas para registrar a entrada caso não haja o registro o município emitirá um boleto de pagamento correspondente ao valor das diárias com multa se a lei for implementada a prefeitura deve contratar uma empresa terceirizada para realizar a fiscalização eletrônica e instalar câmeras no município a arrecadação será destinada ao custeio de serviços públicos e investimentos em saneamento ambiental o intuito é potencializar a fiscalização proteção e conservação do território entre os destinos brasileiros mais procurados que já utilizam a TPA estão cidades como Fernando de Noronha em Pernambuco Jericoacoara no Ceará Bonito em Mato Grosso do Sul Paraty no Rio de Janeiro e Ubatuba em São Paulo Bom, vamos conversar então sobre isso com o Ricardo Souza secretário de Meio Ambiente do Guarujá Tudo bem com o senhor secretário? Bom dia Oi Sabino Bom dia Bom dia Lopato Bom dia ouvinte da Rádio Bandeirantes Bom dia De onde surgiu essa ideia da Prefeitura do Guarujá? Bom, na verdade isso vem de uma política uma ideia desde 2017 quando o meu antecessor o doutor Sidney Aranha que era o secretário atual secretário de Meio Ambiente na época e o prefeito Walter Suman eles idealizaram a nova política ambiental do município então a gente precisava levar os índices de gestão de qualidade ambiental até porque fazia parte na ideia dessa política pública política ambiental de se criar novas unidades de conservação no município porque nós já tínhamos uma APA uma unidade de conservação uma área de proteção ambiental estávamos idealizando a segunda APA no nosso macio florestal e hoje inclusive nós temos a ideia de fazer a terceira APA nós implementamos a segunda e vamos implementar a terceira APA então nós precisávamos de mecanismo de controle de conservação que pudéssemos fazer um manejo sustentável e a organização da cidade e tudo isso demanda custo demanda mais fiscalização demanda mais serviços públicos mais infraestrutura e a taxa essa taxa eu quero frisar até que essa taxa de preservação não é uma taxa turística é uma taxa ambiental na verdade é uma contrapartida que o turista vem e deixa no município para que a cidade continue sempre bela e podendo oferecer essa infraestrutura que nós temos aqui Bom, como é que vai funcionar? Vai ser na entrada da cidade ali que vai ser cobrado? E outra pergunta quem tem imóvel no Guarujá mesmo que não more no Guarujá vai ficar isento dessa taxa? Sim quem tem imóvel no Guarujá vai ficar isento basta apresentar se cadastrar e apresentar o IPTU o espelho do IPTU tem isenção existem outros hipóteses de isenção também a taxa ela vai ser cobrada de forma eletrônica através de radares com câmeras de inteligência com inteligência artificial em todas as entradas da cidade na balsa nas rodovias nas duas balsas que nós temos aqui tanto em Bertiola quanto aqui no Ferrepot e através da rodovia Deixa eu emendar aqui a pergunta é o seguinte tem muita gente que aluga imóvel no Guarujá seja por curta temporada Airbnb da vida e outras modalidades mas também tem gente que aluga por longas temporadas aluga por ano um imóvel e essas pessoas vão ficar isentas ou não? Na verdade a taxa ela incide sobre a entrada de veículos na cidade então quando você adentra com o seu veículo você tem que as hipóteses de isenção elas se encontram nos moradores da cidade quem tem quem tem imóvel quem é proprietário de imóvel na cidade veículos viaturas de serviços públicos serviços como viaturas de corpo de bombeiros viaturas do correio de que prestam serviços de utilidade da cidade agora visitantes os visitantes eles pagarão a taxa de permanência entrou na cidade aí tem aquele período de tolerância de três horas como foi falado na reportagem mas a partir da quarta hora já começa a incidir em a contrância mas eu vou repetir a pergunta quem tem imóvel alugado por exemplo por temporada chega o verão aluga ali por quatro meses ou quem tem imóvel alugado por ano por exemplo quem tem imóvel alugado por ano em geral paga IPTU é responsável pelo IPTU essas pessoas não precisarão pagar o residente o residente na cidade não é residente o morador de temporada o inquilino do Airbnb ou quem faz alocação por temporada esse vai pagar a taxa mesmo que ele alugue por um período longo um ano ou mais não alocação anual se ele vier para alocação anual ele vai obviamente ele vai passar a ser residente na cidade então ele vai ele se cadastra ele vai ser isento quem reside na cidade assim como o prestador de serviços por exemplo um engenheiro que venha trabalhar numa obra aqui no Guarujá ele vai ficar por três meses ele se cadastra ele entra na hipótese de isenção as pessoas que vão ter um maior tempo de permanência na cidade que vão começar a fazer parte daqui do comércio vão começar a utilizar os serviços públicos da cidade como morador ele entra na hipótese de isenção agora o turista o turista que vem aqui por um dia ou fica uma semana e ele não tem ele não tem residência fixa no Guarujá nem por locação nem por propriedade esse ele vai esse vai ser taxado agora secretário eu vou dar vou dar um exemplo aqui aí o senhor responde se seria taxado ou não eu com a minha família durante o verão vou alugar um apartamento pode ser por essas plataformas online ou com uma imobiliária vou alugar um apartamento junto a minha família por 3, 4 meses pegar ali o verão a época mais quente do ano mas todos nós moramos aqui na capital paulista ou seja vamos alugar um apartamento por 4 meses mas todo fim de semana a gente vai para o Guarujá para aproveitar esses 3, 4 meses que alugamos um apartamento nós somos considerados turistas e pagaremos a taxa ou não? nesse caso em específico nesse caso já está previsto na lei e no decreto que vai haver uma comissão que vai julgar e analisar e julgar cada caso nesse caso de um turista que pretende passar aqui um tempo maior de permanência ele vai ser ele vai entrar com pedido nessa comissão num conselho municipal que existe inclusive o conselho o CMDUH por exemplo que ele pode fazer ele vai fazer o análise dessas questões então vai ser analisado por essa comissão e essa comissão vai ter propriedade para discutir e decidir esse caso então caso a caso agora não podemos esquecer que por exemplo esse turista que ele aluga o apartamento aqui o proprietário do apartamento ele já é exemplo então vai existir um conflito entre o proprietário do apartamento porque se o proprietário vier para o Guarujá também vai exigir a sua isenção então nós teremos isenção de duas famílias pelo mesmo imóvel então há um conflito então isso vai ser analisado pela comissão mas eu repito será analisado caso a caso dependendo da forma também de como for feito esse requerimento a essa comissão secretário isso vai dar confusão olha toda a implantação de taxa todo o tributo que é implantado ele geralmente ele traz algumas vamos dizer assim contradições e as pessoas acabam muita gente acaba tendo reclamações mas o intuito da taxa é a preservação da cidade é a preservação dos nossos recursos naturais então as hipóteses estão previstas já na lei e mesmo que haja confusão é semelhante por exemplo quando nós tivemos a implantação do rodízio na cidade de São Paulo foi uma medida dura uma medida indigesta muita gente reclamou mas que hoje é uma realidade e que se não tivesse sido implantado teríamos o caos na cidade de São Paulo igual o cinto de segurança muita gente reclamou que estaria invadindo a privacidade ou o direito de livre-arbítrio das pessoas mas infelizmente a gente precisa fazer uma ordenação segura da cidade nós temos aqui nós temos que julgar qual é o bem maior e hoje com a implantação de uma terceira APA na cidade de Guarujá nós precisaremos com a implantação de uma terceira APA na cidade de Guarujá nós precisaremos fazer uma ordenação melhor da cidade secretário o Lupato ele tem razão em algumas coisas o trânsito no Guarujá fica infernal a gente falou disso aqui várias vezes já falamos dentro da cidade você não consegue se movimentar não tem lugar para estacionar tem a questão domingo à tarde para a cidade já pelo trânsito de volta à capital tem a fiscalização agora que foi implantada não só para as barracas mas para o som na praia então tem que fiscalizar isso tem que ter segurança então tem que ter guarda civil na rua então enfim nesse aspecto sim o que eu acho que vai dar confusão a minha expressão só para explicar a minha expressão é que essa taxa é difícil de ser cobrada imagina essa comissão aí que prazo que ela tem como é que você recorre vai ser difícil explicar para as pessoas como isso vai acontecer o senhor tem razão num primeiro momento como foi o Rodiz aqui em São Paulo é difícil depois pode ser que as pessoas acostumem mas a implantação não vai ser fácil como eu falei a implantação de um tributo é um processo muito lento tem que ser muito bem estudado muito bem obtemperado mas é necessário principalmente nesse momento Guarujá tem espécies endêmicas aqui na nossa faixa de Mata Atlântica nós temos remanescentes de Mata Atlântica aqui 61% da cidade é de cobertura vegetal remanescente de Mata Atlântica tem espécies endêmicas nós temos fauna e flora aqui que só tem aqui e que precisa ser preservado e vale lembrar que na semana do Réveillon Guarujá chega a ter um milhão e meio quase dois milhões de pessoas nós já tivemos aqui na cidade um Réveillon que tinha dois milhões de pessoas então se nós não tivermos instrumentos e mecanismos para a ordenação da cidade fica complicado eu só lamento porque ninguém aguenta mais pagar imposto para nada e o fato é o seguinte uma coisa é você implantar em Ubatuba que está quase quatro horas de carro com certeza três horas de carro de São Paulo outra coisa é o Guarujá aqui que é o refúgio de fim de semana das pessoas de passar o dia uma outra questão porque a nossa audiência na Baixada Santista é gigantesca então muitos ouvintes estão mandando aqui perguntas e até mesmo opiniões já sobre isso e o Ricardo Tonin mandou um caso parecido com o que eu queria trazer para o secretário para tratar de um outro assunto em São Paulo a maioria das pessoas tem casa de praia no Guarujá por exemplo e aí muitas vezes essa casa é do avô e a família inteira usa são dez netos quatro filhos e às vezes um neto vai com amigos por exemplo uma pessoa da família vai ela vai ter que pagar a taxa porque na teoria a casa está no nome de uma pessoa só ou no máximo um casal poderia ter essa isenção da taxa todo o resto de uma família que tem uma casa há anos no Guarujá vai precisar pagar quando o carro passar pelo radar inteligente ali na entrada da cidade isso então mas veja bem como eu falei a taxa ela vai incidir sobre o veículo a hipótese de isenção é para quem tem propriedade na cidade para isso existe um cadastro a prefeitura está sendo muito bem estruturada para essa nova modalidade de tributação e na medida que vai se fazer o cadastro até mesmo para pagar pagamento prévio de uma taxa existe a possibilidade de você informar quem vai frequentar o imóvel e quem vai utilizar vai ser beneficiado pela isenção porque cada imóvel vai ser beneficiado com isenção de até dois veículos ou seja não significa que é só para o proprietário nome que está no espelho do IPTU mas quem o proprietário indicar se o proprietário vier ele vai vir com o carro dele e ele vai indicar mais um veículo que vai ter isenção da taxa até porque a maioria dos imóveis do Guarujá só tem os apartamentos aqui no máximo vaga para dois veículos nas suas garagens então justamente isso como foi falado até no início da entrevista o ordenamento da cidade passa também pela questão da mobilidade a gente já não tem mais espaço de estacionamento a cidade fica realmente muito cheia na temporada de verão e agora isso tem ocorrido de forma recorrente durante os finais de semana e feriados então hoje é uma premente necessidade as hipóteses de isenção estão todas previstas na lei e no decreto que será também publicado e a maioria dos casos são abarcados por isenção o turista que vem aqui de forma recorrente que tem apartamento que ele não é nem mais considerado turista ele é um veeranista ele tem uma propriedade na cidade ele paga o seu IPTU e ele vai ser beneficiado pela isenção agora como nos casos do AirBnB como eu te falei não pode conflitar com o proprietário o proprietário vem para a cidade mas se o apartamento dele estiver alugado infelizmente o inquilino ou o hóspede ele vai ser taxado ele vai ter que pagar a taxa porque ele não entra na hipótese de isenção assim como nós temos as hipóteses de isenção de imposto de renda e dos demais tributos que nós temos a igualdade tributária ela alcança a todos então nós não podemos esquecer que não pode se criar privilégios a gente cria algumas exceções porque existem categorias sensíveis na sociedade que precisam dessa isenção como por exemplo os moradores da cidade da Baixada porque muitos passam por aqui e utilizam a cidade como trânsito como trabalho como eu falei as pessoas que trabalham na cidade mas que não moram aqui vão estar inseridas em impostos de isenção também veículos de carga veículos que vêm abastecer o comércio e a indústria e os serviços da cidade também serão beneficiados com a isenção mas senão a taxa ela vai perder o seu objeto e sua finalidade agora secretário pois não como toda medida principalmente do poder público tem um lado bom e tem um lado ruim e aí alguns ouvintes já estão mandando aqui Guarujá hoje depende bastante também de turismo principalmente na época mais quente do ano e aí o Alex acabou de mandar aqui eu já não ia muito para o Guarujá agora então nunca mais piso lá o outro ouvinte Ricardo Aguilar eu já decidi cortarei o Guarujá dos meus planos e continuarei vindo para Santos são muitos os ouvintes que estão mandando aqui olha Santos também é uma cidade completa por que que então as pessoas não vão decidir e só para um dos municípios da Baixada que não cobram essa taxa senhores arrecadam bastante com o turismo como que a prefeitura pensa esse lado da história na verdade a taxa de preservação ambiental ela é uma realidade e ela é uma tendência por exemplo na Europa quase todas as cidades tem taxa de preservação ambiental ou taxa turística não vai demorar muito para as outras cidades daqui da Baixada também que possuem seus maciços florestais possuem seus recursos naturais comecem a ter a taxação Guarujá é um caso à parte como eu te falei nós temos aqui 61% de cobertura vegetal remanescente de Mata Atlântica diferente de Santos Santos é uma cidade que tem mais estrutura urbana do que maciços florestais cidades como São Vicente onde a área ocupada é muito maior agora já tem um território muito grande de recursos de cobertura vegetal com unidades de conservação aqui a gente tem a Serra do Guararu a Serra de Santo Amaro então essas unidades nós temos que cuidar das nossas particularidades independente das outras cidades que estão cobrando ou não mas nós temos uma geografia diferente nós temos uma área costeira muito grande uma forte influência da margem esquerda do Porto de Santos então nós precisamos a questão é a ordenação ordenamento da cidade mas de forma nenhuma o turista vai ser prejudicado até porque a taxa ela é um valor módico no máximo quando a gente fala de 4 reais até 120 reais a gente está falando 120 reais seria um caminhão de carga ou um ônibus de 3 de 2 eixos de 2 a 3 eixos então um veículo ele não vai pagar muito mais do que 10 reais eu acredito que uma taxa de 4 a 10 reais não vai ser o que vai estimular uma pessoa a vir aqui aproveitar das belas praias dos recursos naturais que nós temos por dia esse valor? é uma taxa de permanência semelhante o que é feito até porque a implantação dessa taxa ela tem que seguir critérios constitucionais senão ela esbarra na inconstitucionalidade foi o que aconteceu com o Batuba no Batuba a taxa foi criada em 2018 e ela só pôde começar a ser cobrada instituída a partir de 2023 porque ela teve que vencer um critério de constitucionalidade que foi discutido no Supremo Tribunal Federal nós aguardamos todo esse período pra que nós encontrássemos respaldo de segurança jurídica pra que a taxa pudesse ser implementada com segurança jurídica agora são 4 reais por exemplo por dia na cidade sim 4 reais seria uma motocicleta um veículo eu acredito que chega a 12 reais 10, 12 reais o nosso produtor aqui jornalista Guilherme Oliveira tem uma pergunta pro senhor também secretário Oi secretário bom dia uma honra tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes secretário na resposta anterior o senhor reiterou por diversas vezes a proteção ambiental áreas de mata florestas áreas de serra e eu questiono o senhor o seguinte essa taxa pra preservação ambiental mas ao mesmo tempo a prefeitura de Guarujá tá querendo investir no aeroporto na base aérea de Santos mas de responsabilidade do Guarujá recentemente eu fiz uma matéria especial sobre a descarbonização do setor aéreo no Brasil e de avião o maior empuxo das aeronaves é em pousos e decolagens isso significa que o gasto do combustível do querosene de aviação é maior em pousos e decolagens ou seja hora que o avião está bem próximo ao solo não é um contrassenso essa taxa de preservação pra cobrar de motoristas e quem chega ao Guarujá ao mesmo tempo que a prefeitura quer investir no aeroporto sendo que os aviões vão estar queimando o querosene de aviação praticamente em cima da cidade do Guarujá ao ponto que estiver decolando ou pousando secretário bom existe a nossa ideia e nossos projetos de descarbonização inclusive até faço uma referência ao doutor Sidney Aranha que é hoje superintendente de meio ambiente e logística de superintendente de segurança do porto do porto de Santos ele esteve inclusive em Valência na Espanha pra tratar sobre descarbonização de portos e aeroportos trouxe pra nós várias experiências e a gente está investindo nisso não tem como nós pensarmos em desenvolvimento da cidade frearmos um lado e esquecer do outro então se o aeroporto quer uma necessidade é uma realidade que está sendo implantada agora para porque nós podemos esquecer que nós temos uma grande área portuária aqui que isso vai beneficiar também os turistas que chegam de navio se nós não investimos de um lado na preservação enquanto que nós precisamos ter um aeroporto funcionando no Guarujá eu acho que esse seria o contrassenso porque o aeroporto é uma realidade nós precisamos dele necessitamos dele e não podemos abrir mão do aeroporto hipótese de descarbonização de remediação da queima dos combustíveis aqui no Guarujá estão sendo estudados na Secretaria de Meio Ambiente nós temos 22 pesquisas junto à Universidade Federal na rua a gente veste muito em pesquisa justamente para mitigar e minimizar todo o impacto que nós temos porque nós já temos o porto de Santos a margem esquerda que fica no Guarujá que causa muito problema com o particulado mas nós não podemos abrir mão no porto porque aqui é o escoamento de toda a produção de soja por exemplo de contêiner do país sai por aqui a maioria da produção então nós não podemos esquecer e por outro lado se não fizermos alguma coisa para preservar os maciços que nós temos o remanescente de Mata Atlântica então seria um contrassenso só por termos o aeroporto não implantarmos uma taxa e aí secretário no futuro assim que o aeroporto começar a operar essa taxa também será cobrada de quem descer na base aérea de Santos pelo aeroporto? sim será cobrado inclusive dos turistas que descem pelas aeronaves secretário são muitas as perguntas esse assunto despertou aqui no nosso ouvinte muita gente da baixada que acompanha o Manhã e aí a gente vai se dedicar só a colocar as perguntas dos ouvintes para o senhor esclarecer muitas das dúvidas que surgiram pode ser secretário? claro eu estou à disposição é um tema considerado um tema polêmico mas que ele precisa ser discutido nós fizemos duas audiências públicas nós temos o Ministério Público apoia a ideia porque acredita que exista a necessidade da ordenação da cidade na verdade o fato gerador da taxa é o poder de polícia de fiscalização nós investimos em serviços administrativos para podermos manter a nossa força tarefa combatendo invasões combatendo desmatamentos irregulares combatendo descarte irregular de lixo então o poder público está junto com a gente fizemos algumas duas audiências públicas vamos fazer mais uma ouvimos a sociedade civil a sociedade foi ouvida trouxe seus questionamentos por isso que nós retiramos de pauta fizemos os ajustes e além disso nós utilizamos estudos por exemplo como o da APA Marinha Foral Centro Perfeito secretário combinado então a nossa produção vai ver com o senhor qual o melhor horário e o senhor volta amanhã tirando essas dúvidas dos nossos ouvintes muitos ouvintes eu agradeço inclusive todo mundo que mandou pergunta e a gente vai atender todo mundo amanhã todo mundo vai fazer as perguntas aqui tirar suas dúvidas obrigado secretário bom dia eu que agradeço bom dia a todos obrigado secretário do meio ambiente do Guarujá Ricardo Souza conversou aqui com a gente se você ainda não mandou a sua pergunta pode mandar que a Ana Galeano também está de plantão aqui conosco separando tudo que vocês encaminham para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes time completo você vê fomos beneficiados neste plantão de Páscoa 11h39 já voltamos Rede Bandeirantes desde Rádio Bandeirantes Manhã Bandeirantes Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLarty Maia esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura neste mês com condição especial a partir de 399.900 taxa 0 em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado faça um test drive na McLarty Maia de Pinheiros ou Pacaembu consulte condições em mclartymaia.com.br paz no trânsito começa por você Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, Youtube, no Facebook e no Instagram Você é informado por dentro das novidades e claro interagindo participando da nossa programação Nos vemos por lá Rádio Bandeirantes Manhã Bandeirantes 11h40 11 999 048756 Bom dia pessoal o amigo falou da Sabesp Bom dia Ele está até numa situação melhor do que eu aqui em Osasco pelo menos o pessoal está trabalhando lá no buraco da Sabesp Aqui em Osasco na Avenida Flora 859 em frente a EMEI professor Luciano Felício Biondo que há 20 dias os caras fizeram um buraco e até agora não fizeram nada está aqui um trânsito absurdo e você liga lá Sabesp sobe o protocolo Abraços Fernando Godói Osasco Bom dia Sabino Lupato Bom dia A todos da Bandeirantes Rafael, motorista de aplicativo Eu passei ali na rua Eduardo Froner em Guarulhos fui multado na faixa exclusiva de ônibus onde só é permitido ônibus das 6 às 9 da manhã e das 17 às 20 só que eu fui multado e chegou o horário que eu passei uma e meia da tarde horário que seria permitido aí a gente entra num outro problema que é o seguinte o nosso ouvinte foi multado indevidamente se ele foi multado indevidamente qual seria o caminho natural ele recorrer da multa só que é uma caixa preta aquela história de recorrer de multa na no CT na Secretaria de Transportes não sei se é o CT efetivamente que cuida disso mas é uma caixa preta você não sabe qual o critério você não sabe quantos quem decide enfim aliás era uma boa matéria viu pra gente fazer alguém nos explicar como é que funciona quem é que decide quantas pessoas tem quanto tempo demora se a gente pode recorrer do recurso se é decisão final enfim vamos pautar isso te contei né que não faz muito tempo eu fui multado em um dia que eu estava apresentando aqui na Rádio Bandeirantes no mesmo horário estava aqui no horário e não não foi em São Paulo não foi em Vinhedo uau precisa passar por dois pedágios pra chegar lá Sabino e aí tinha que chegou a notificação em casa eu olhei e falei terça-feira à tarde tomou a multa em Vinhedo tava trabalhando e aí pro recurso é um trabalho tive que mandar espelho de ponto fatura da tagzinha que faz passar mas se livrou da multa depois de mais de mês brigando aconteceu Sabino mas olha que absurdo você não tem o poder da onipresença ainda eu tava a 100km de distância com o meu carro mas eu mesmo estava aqui com o meu carro também um completo absurdo né 11 horas e 43 minutos tempo olha a gente costuma brincar que sol só faz quando estamos de plantão parece que o jogo virou Sabino parece que o tempo não tá bom acho que vai melhorar sábado e domingo Stephanie Toso da Clima Tempo bom dia pra você melhora sábado e domingo bom dia bom dia Sabino bom dia pro Lopato pra todos melhora dessa vez tem mais sol pro fim de semana assim pelo menos aqui em São Paulo é então ó pra quem hoje tá tendo esse céu bem nublado bem encoberto essa garoinha vai ter um fim de semana diferente então aqui a cidade de São Paulo muitas áreas do interior litoral norte seguem recebendo muita umidade hoje amanhã ainda vão ser dias um pouco chechelentos e aí com a nossa temperatura até mais baixa então hoje a nossa máxima não passa dos 23 amanhã já começa a se aproximar dos 27 mas aí pro fim de semana a gente tem mais sol e tem o retorno do calor de 29 e 30 graus então já vai ser um fim de semana com uma carinha diferente bem mais aproveitável e isso pra todo o estado de São Paulo viu olha mas eu tô sentindo na sua fala aí Stephanie Toso que é mais sol mais aproveitável é mais ou menos no fundo no fundo vai ser um solzão daqueles ou é um tempo um pouquinho melhor que o de hoje por exemplo que é ruim feio como você exigir gente ela falou 27 graus tá bom demais 27 já é calor quando eu tô na praia eu quero 35 não a gente acabou de sair de uma onda de calor calma ó é mais aproveitável e mais quente também então não vai ter chuva pro fim de semana a gente vai ter essa insabilidade toda diminuindo sábado tem um pouquinho aqui pra região metropolitana litoral mas nada significativo não é aquela chuva que nem hoje que se estende por muitas horas agora pro domingo de páscoa é tempo firme e aí domingo já tem aquele solzão mesmo quase sem nuvem no céu então quais as regiões do estado de São Paulo que ficam com o tempo mais bonito pro nosso ouvinte que vai folgar aí no feriado poder aproveitar um pouquinho é melhor ir pro interior pro litoral como é que é dessa vez aí dá pra aproveitar um pouquinho de cada só que eu acho que litoral vai estar bem mais aproveitável interior vai ter aquele comecinho de manhã ainda com uma névoa depois sol demora aparecer um pouquinho mais só que vai estar mais quente do que o litoral então ó vamos lá pro interior a gente tem máximas de 32 pro fim de semana litoral com calor de 29 aqui na capital a gente vai a 29 graus também durante esse período mas aí o domingo mesmo de fato é o dia mais aproveitável pra todo mundo então pra quem vai pensar em curtir de fato a páscoa domingo é o melhor dia domingo então que é o feriado mesmo páscoa sabino teremos um tempo bacana aqui em São Paulo pra nós que ficaremos por aqui trabalhando sábado e domingo também sem chuva sem chuva domingo sábado aquela chuvinha mas nada significativo não tem temporal pelo menos ah não tem temporal porque aí os estragos são grandes mas sabino sempre tem aquela história né o chove não molha né aquele chuvisco de dia inteiro que nós já tivemos ontem por exemplo obrigado viu Stephanie bom plantão obrigado gente bom plantão pra vocês também beijo boa páscoa 11h46 Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque homem não mexe com fogo mas sente como se sua pele estivesse queimando esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster se você tem 50 anos ou mais pode estar em risco aumentado para o herpes zoster vale com o seu médico herpes zoster 11 horas 48 minutos sabino a gente conversava aqui sobre o campeonato paulista durante o intervalo o Santos passou por cima do Braguen olha Red Bull Braguentino e Santos e é legal ver o Santos se recuperar assim o Santos que caiu para a segunda divisão no campeonato brasileiro e que faz uma bela campanha no campeonato paulista e vai para a final agora provavelmente com o Palmeiras eu imagino hoje vai se decidir se Dom Horizontino ou Palmeiras mas que legal ver o Santos se recuperar assim todo mundo é simpático ao Santos mesmo quem não torce para o Santos gosta do Santos eu sinto que existe essa simpatia com dois clubes português e Santos português e Santos aqui em São Paulo com certeza o Santos caso do Pelé e no Rio de Janeiro tem também simpatia eu conheço gente que de graça simpatiza com o Vasco que de graça simpatiza com o Vasco mas aí já é mais difícil aí é mais polarizado aí é mais complicado antigamente era o América tinha o América inclusive o América que tem como presidente Romário contratou ele é o atual presidente o André sabe o André Balada André Felipe ex-Santos ex-Atlético Mineiro jogou no Santos de Neymar centroavante já está com uns trinta e poucos anos vai jogar no América do Rio de Janeiro mas o Campeonato Paulista então já tem as suas finais na semana que vem claro que sempre com transmissão da Rádio Bandeirantes hoje 9h35 tem Palmeiras e Novo Horizontino Verdão voltando a jogar no Allianz Parque volta a sua casa depois daquela arrumar a grama lá briga toda envolvendo a FIFA liberou hoje viu FIFA hoje fez a vistoria liberou portanto o novo gramado meio sintético meio de grama né assim como já era no Allianz Parque inclusive a reportagem agora a gente está vendo né sem querer eles entraram lá no gramado para mostrar Allianz Parque de gramado a Band TV a Band TV está agora lá no gramado 11h50 vamos lá para mais participações dos ouvintes 11999 048756 Bom dia Tadeu aqui de Praia Grande Bom dia Bom dia Bom dia a guerra contra o tráfico nós já perdemos faz tempo esse modelo que está aí não surtiu efeito há 500 anos vamos pensar novos modelos agora uma coisa é certa tem que endurecer as questões criminais né porque senão o crime acaba compensando atualmente Bom dia Sabino Bom dia Lupato aqui é o Salles Taxista da Praça da Água Sabino e Lupato o pessoal do STF tem que descriminalizar é o salário mínimo esse salário é criminoso esse salário no mínimo tinha que estar 3 mil reais e defasado ainda e defasado aí sim aí eles estão certo Bom dia a todos aí fica com Deus e uma boa Páscoa tchau Bom dia me chamo Humberto motorista aqui na cidade Tiradentes vocês tem que ver o que eles estão fazendo aqui tem uma empresa uma empreiteira quebrando todas as calçadas quebraram a calçada em frente ao hospital já refez tudo mal feito a calçada em frente ao céu todo mês eles inventam de arrumar de quebrar a Sabesp também agora estão na Avenida dos Têxteis quebraram um lado da calçada inteira detalhe a calçada estava perfeita não precisava mexer na calçada não tinha buraco não tinha nada quebrado a calçada por que que eles estão refazendo estão quebrando uma calçada que não precisa e os lugares que realmente precisa de reparo de conserto eles não fazem olha eu não sei por que mas eu vou dizer isso não cheira bem 11h52 reta final já do Manhã Bandeirantes desta quinta-feira nós vamos agora acionar a reportagem em Brasília Márcio Rocha deixa eu te perguntar estava marcado pelo menos na agenda oficial do presidente Lula que o presidente francês Emmanuel Macron chegaria a capital federal às 11h30 da manhã a gente sabe que costuma ter um pequeno atraso né Macron já está em Brasília Márcio bom dia oi pessoal bom dia pra vocês bom dia a todo mundo que nos acompanha pois é o presidente Macron já está em Brasília mas ainda não está aqui no Palácio Planalto não a gente está aqui na expectativa da chegada do presidente francês para ser recebido pelo presidente Lula está todo mundo aqui no segundo andar do Palácio do Planalto eu vejo aqui várias autoridades ministros enfim então a gente está só na expectativa mesmo da chegada de Macron só para quem conhece Brasília por causa das questões de segurança a esplanada dos ministérios foi fechada ali na altura do Palácio de Itamaraty na altura do Palácio da Justiça que é a sede do Ministério da Justiça então está uma situação bastante tranquila em relação ao trânsito então mesmo a gente está na expectativa mesmo para saber por que da demora da chegada de Emmanuel Macron aqui no Palácio do Planalto Marcio desculpa te interromper mas vamos lá onze e meia estava marcada a chegada dele meio dia a reunião com o presidente ele está atrasado na chegada para a reunião ainda não mas para a chegada ele está atrasado vinte e três minutos é isso? é por aí mais ou menos isso porque na verdade o que estava escrito na agenda e a gente sabe aqui na experiência de Brasília que vai ter essa cerimônia aqui de revista das tropas os dragões da independência estão aqui na frente do Palácio esperando e tudo mais e essa reunião aconteceria logo após a chegada do presidente da França Emmanuel Macron aqui no Palácio do Planalto então na teoria a reunião ainda está em tempo mas a cerimônia já está atrasada agora vinte e quatro minutos e aí qual que é a programação? a expectativa é que a gente tivesse essa cerimônia por volta de onze e meia está um pouquinho atrasada e logo depois uma reunião bilateral entre os dois presidentes e aí a gente estava conversando aqui com as pessoas dentro do Palácio do Planalto a expectativa é que a gente tenha como principal assunto o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia que inclusive Emmanuel Macron já deu a opinião dele em relação a esse assunto mas isso deve ser discutido nessa reunião além também dos conflitos internacionais como é o caso da Rússia e Ucrânia e também na faixa de gás aí em São Paulo Emmanuel Macron esteve aí em São Paulo e ele já falou e ele já falou que esse acordo atual que está sendo discutido há mais de 20 anos é antiquado mal remendado e contraditório com as políticas e ambições ambientais do Brasil por isso que ele é contra então a expectativa também é que essa reunião envolvendo Lula e Macron seja um pouco tensa já que o presidente Lula quer mesmo assinar esse acordo mas Emmanuel Macron já falou que quer discutir um pouco mais aí depois dessa reunião estava marcado para uma hora da tarde a gente deve ter justamente declarações dos dois países dos dois presidentes sobre como foi essa reunião envolvendo Lula e Macron e aí depois dessa declaração conjunta dos dois presidentes tem uma entrevista coletiva marcada tanto para responder as perguntas da imprensa brasileira quanto da imprensa francesa e depois de tudo isso está marcado para mais ou menos das duas horas da tarde um almoço oferecido pelo presidente da república lá no palácio de Itamaraty para o governo francês se não acontecer mais nenhum atraso isso deve acontecer por volta das duas horas da tarde um fato um evento que já estava marcado e que agora vai atrasar é o encontro de Emmanuel Macron com o presidente do congresso brasileiro o senador Rodrigo Pacheco porque estava marcado para começar por volta de três horas da tarde esse encontro de Pacheco com Macron mas a assessoria do senado já avisou para a gente que vai ser para as quatro horas então a agenda do presidente francês já está um pouquinho atrasada a gente lembra que Emmanuel Macron já participou de vários eventos no Brasil já esteve na Amazônia em Belém do Pará assinou um acordo de um bilhão de euros para incentivar a bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana francesa e esteve no Rio no lançamento do submarino tonelheiro isso ontem e ontem mesmo esteve aí em São Paulo na Fiesc para tratar de assuntos relacionados aos empresários franceses e brasileiros e aí soltou essa declaração sobre a União Europeia e o Mercosul só para a gente encerrar o Itamaraty afirma que atualmente são cerca de 30 acordos entre Brasil e França que estão sendo negociados e que nessa reunião que eu falei que vai ter depois dessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto a expectativa é que pelo menos 5 desses 30 acordos sejam assinados mas ainda não temos ainda a previsão é capaz de acontecer Emmanuel Macron chegar a qualquer momento aqui no Palácio do Planalto e começar essa reunião logo depois mas por enquanto a cerimônia continua atrasada agora em 27 minutos Obrigado Márcio Um abraço pessoal Tchau Obrigado Márcio comentou que o Macron ontem esteve aqui em São Paulo e você viu que ele deu um jantar secretíssimo Pois é você viu num dos hotéis Rosewood É, no Rosewood um hotel novo e um dos mais chiques da cidade de São Paulo sorte a dele que não faltou luz porque fica ali perto da Bela Vista e na Rua Paim por exemplo faltou luz durante o horário ali em que estava rolando o jantar e pra você ter uma ideia o sistema de segurança do presidente francês a direção do hotel não sabe o que serviram no jantar e não sabe quem foi ao jantar secretíssimo não se fala mais nisso sabendo não não me meto na vida ali 11h58 pra gente fechar amanhã Bandeirantes prestação de serviço a você que está saindo de São Paulo saindo de casa pra viajar fim de semana prolongado feriado e as estradas já estão começando a apresentar problemas Guilherme Oliveira vamos lá Alupato rapidinho aqui no sistema Anchieta Imigrantes tudo tranquilo agora tanto pra quem vai a Baixada Santista quanto pra quem sobra aqui a cidade de São Paulo uma ótima opção agora pra quem deseja viajar então a Baixada Santista tudo livre no sistema Anchieta Imigrantes interior pela Castelo Branco lentidão na saída a São Paulo partido quilômetro 18 ali ao menos um quilômetro de lentidão por excesso de veículos é o congestionamento já na saída pela Castelo Branco no sistema Ayanguera Bandeirantes a lentidão ainda é no sentido capital paulista no sentido interior tudo tranquilo nesta manhã só pra gente encerrar na Via Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro muito congestionamento na chegada a São Paulo esse congestionamento que começa ali no quilômetro 152 em São José dos Campos chega até a cidade de Guarulhos e depois bem aqui já na cidade de São Paulo por causa de obras há um congestionamento ali no local no quilômetro 230 Lupato valeu Gui e valeu Sabino até amanhã até amanhã sexta-feira sexta-feira santa a gente vai estar aqui Lupato e eu conversando com vocês a partir das 10 horas da manhã no Manhã Bandeirantes prestando serviço falando de Páscoa falando da cidade tranquila espero espero tranquila espero que tenha pouca notícia amanhã Lupato isso significa que está tudo tranquilo boa tarde boa tarde boa tarde amanhã então estaremos aqui pré-bacalhau pré-almoço de sexta-feira santa obrigado pela sua companhia sua audiência e fique aqui porque agora nossa área apresentado por Felipe Melo tchau você ouviu amanhã Bandeirantes você está na rádio Bandeirantes no seu rádio no aplicativo Bandplay e também no Youtube você invadiu